Pessoal, boa noite. Meu nome é André Espreal, sou engenheiro, tenho 41 anos e quero estar aqui no depoimento, no método saudável já, porque eu perdi 11 quilos em dois meses. E pra mim foi uma vitória, porque eu tinha um problema seríssimo, não ia no shopping, escolhe roupa, não tinha paciência pra provar roupa, entendeu? Eu ficava nervoso porque nada servia, aquele problema todo. Então, não é calça que sai de 50 pra 46, pra você ter uma ideia. O pessoal caiu, o pessoal diz excelente, tá? Graças a Deus. E eu continuo no método lógico, e é uma conquista, uma vitória, eu tô muito feliz, sou grato ao Alexandre, o que é que o saudável já, a família é saudável já, por essa conquista. Foi muito bom, e tá sendo muito bom, e eu vou continuar com isso e recomendo a todos. Sou saudável já. Obrigado. 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 Obrigado.